Oi gente, tudo bem? Eu sou a Karine, eu tenho 26 anos, eu sou mineira. Eu vim para o Gap Year de uma maneira muito inusitada. Eu lembro que em janeiro eu estava no meu quarto, eu estava fazendo uma oração para Deus porque eu estava passando por um processo bem complicado. E eu lembro de ter feito essa oração onde eu descrevi esse lugar e basicamente eu descrevi ele sem saber que de fato eu estava descrevendo. Eu orei a Deus e falei, Deus, eu queria estar em um lugar esse ano, próximo da natureza, onde eu pudesse ter meu tempo com você e te conhecer e me conhecer e entender o que você tem para mim. Só que a resposta não veio de uma maneira muito rápida e objetiva. Eu lembro que chegou o final de fevereiro, duas semanas antes de eu vir aqui para o college, eu fiz mais uma oração e eu falei, Deus, eu queria muito que de fato você me ajudasse porque eu não estou vendo respostas para aquilo que eu estou vivendo nesse momento. Então eu lembro que eu fiz a sua oração, ou você me ajuda ou eu desisto e eu fui para o meu Facebook, eu não sei quem é que usa Facebook já ainda, mas eu fui para o meu Facebook e eu vi um post patrocinado do college. E eu lembro de ter visto esse mesmo post no começo do ano passado, só que eu ignorei assim e eu vi esse post de novo esse ano. E foi quando eu comecei a ler e cada frase que estava descrita ali, literalmente dava um checklist dentro de mim, de tudo aquilo que eu estava ansiando dentro do meu coração. Foi então que eu resolvi fazer o meu processo de inscrição, eu me apliquei lá no site, me inscrevi lá no site, e foi quando eles entraram em contato comigo. E a primeira conversa que eu tive foi com o Helder, ele é parte do comercial e também um dos pastores aqui do CBC. Ele, em uma conversa que eu tive com ele, literalmente eu me senti em paz, assim, eu nunca vi tanta atenção e de fato pessoas que de fato se comportavam com pessoas. E eu literalmente me senti amada em uma conversa, foi então que eu falei, cara, eu acho que eu vou dar espaço de fé e vou viver esse ano aí. Só que a parte financeira era o que mais pegava assim para mim, porque eu não sabia como eu ia fazer, eles apresentavam várias soluções para a gente, de fato, eu via que eles se esforçavam muito mais para eu estar aqui do que eu estava me esforçando na época, porque eu realmente não acreditava que isso fosse acontecer, que isso era de fato para mim, né? Então eu acredito que a parte financeira foi uma das coisas que Deus mais trabalhou na minha vida esse ano, desde esse processo de confiar em Deus para cuidar de mim esse ano, quanto de dar meus passos de fé para ir atrás de pessoas, compartilhar minha história, compartilhar aquilo que eu viria fazer aqui esse ano. Então acho que esse foi o primeiro ponto, assim, então eu vejo que o Helder foi uma das pessoas que de fato mais acreditou em mim, assim, nessa parte, não só em mim, mas em vários alunos aqui, porque ele incentivou para que eu estivesse aqui também, incentivou a gente por meio da mentoria financeira que ele proporcionou que a gente vivesse esse ano, né? E eu fui literalmente surpreendida em cada parte da minha vida, em cada processo, em cada mês, nessa área financeira, e também na minha parte de identidade, né? Que de fato é o que eu vim fazer aqui. Eu lembro que eu estava passando por um momento onde eu não entendia de fato o que eu nasci para fazer, né? Eu tinha vários questionamentos, me fazia várias perguntas, será que o que eu faço é de fato o que eu preciso fazer? Será que onde eu estou é o lugar que eu de fato tenho que estar? Eu vim para cá e eu falei, Deus, esse aqui, esse ano, se de fato estou tirando para ter esse tempo com você, eu vou dar tudo de mim, né? E foi quando eu literalmente dei passo para me ousar viver coisas que eu nunca imaginei que eu fosse viver. E uma dessas áreas foi a área da música, onde eu sempre gostei de cantar, eu sempre escrevia, eu compunha desde que eu era criança, assim. Só que era uma parada que eu nunca acreditava na minha vida, né? Eu sempre me comparei muito com as outras pessoas. Foi aí que, no meio de uma conversa com o Léo, né? Que é o coordenador de música aqui esse ano, e meu pastor também, de Life Group, ele perguntou, você realmente não vai fazer música? E foi quando eu comecei a contar o meu processo com a música para ele, assim. E por meio de uma conversa também com ele, eu me senti encorajada, eu falei, cara, quer saber? Se eu estou aqui esse ano, eu vou dar tudo de mim, eu literalmente vou fazer tudo que eu tenho direito. E foi a melhor decisão que eu tomei, assim, na minha vida, porque a música, ela faz parte de quem a Karine é, né? E eu não consigo imaginar os próximos anos da minha vida sem ter a música nela. Então, esse ano, literalmente, eu vivi processos incríveis, eu descobri a minha identidade, no sentido de entender a minha mensagem, entender, de fato, que o que eu vivia, talvez, não era, de fato, o que eu queria, mas o que as pessoas esperavam de mim. E foi quando eu comecei a ver que cada desejo que tinha no mais profundo do meu coração e que eu não revelava para ninguém, de fato, fazia sentido, né? Aquilo que eu imaginava, cara, será que é tão pesado assim? Será que a vida não é para ser um pouco mais leve? Será que, de fato, gastar tempo com a minha família não é, de fato, precioso e eu estou deixando simplesmente para viver uma rotina que talvez não é o que Deus espera de mim? Eu tinha vários questionamentos em relação a isso e eu comecei a perceber que isso fazia sentido. Então, foi aqui no CBC que o significado de família ficou ainda mais forte para mim, né? Porque aqui, de fato, eu vejo a Igreja de Atos em comunidade, né? Eu vejo, de fato, a manifestação daquilo que é descrito em Atos nessa comunidade, vivendo com essas pessoas, sendo liderada por pessoas tão incríveis como as que estão aqui. E aí E aí E aí